Olá, bom dia. Diesel mais barato a partir de hoje. Redução será de 22 centavos no preço do litro do combustível para as distribuidoras. Setor de serviços registra alta de maio para junho. Terminam hoje inscrições para o FIES 2022. E faltam 26 dias para o bicentenário da independência do Brasil. Sexta-feira, 12 de agosto. O Brasil em dia já está no ar. Oito horas da manhã, estamos ao vivo também pelas redes sociais. A Petrobras anunciou redução de 4% no preço do litro do diesel para as distribuidoras. É a segunda redução em uma semana. Vamos ao Rio de Janeiro? Cláudia Boiunga traz as informações para a gente. Oi, Cláudia. Bom dia. Bom dia, Renata. Bom dia a todos. A partir de hoje, o preço do diesel vendido pela Petrobras às distribuidoras passa de R$ 5,41 por litro para R$ 5,19 por litro. Uma redução de R$ 0,22 por litro. Como você falou, essa é a segunda vez em uma semana que a Petrobras reduz o preço do diesel vendido para as distribuidoras na sexta passada, a redução anunciada foi de R$ 0,20. Considerando que o preço do diesel que chega nas bombas é 10% biodiesel e 90% diesel, a parcela da estatal no preço final que chega ao consumidor cai em média de R$ 5,05 para R$ 4,87 por litro. Segundo nota divulgada pela Petrobras, a distribuição acompanha a evolução dos preços de referência que se estabilizaram em patamar inferior para o diesel. A estatal informou ainda que busca o equilíbrio de seus preços com o mercado global. Volto com você, Renata. Tá certo, Cláudia. Muito obrigada pelas suas informações. E olha, do Rio vamos à Brasília porque o governo federal autorizou mais R$ 6,5 bilhões no plano safra para financiar o custeio da agricultura familiar. Não é isso, Glauco? Bom dia. Olá, Renata. Bom dia para você e bom dia a todos. É isso mesmo, esse aumento de recursos da ordem de 12% foi motivado pela forte demanda por financiamentos. O governo federal atua para não interromper a concessão de créditos no início desta safra. O Pronaf, lembrando, foi criado para fortalecer a agricultura familiar no país. E com isso, de acordo com o Ministério da Agricultura, o volume de recursos passa de R$ 53 bilhões para cerca de R$ 60 bilhões. Parte desses recursos virão de remanejamentos da Caixa Econômica Federal, do Banco do Brasil e também do BNDES. Outro montante virá do Plano Safra 2022-2023, lançado no último mês de julho. O plano conta com R$ 340 bilhões para financiar a produção agropecuária no país até junho do próximo ano. E ainda falando sobre a produção no campo, Renata, a Conab divulgou o balanço, a previsão, na verdade, da safra deste ano. De acordo com o levantamento, a colheita deve superar os 270 milhões de toneladas de grãos. Vamos ver na reportagem. A pesquisa de campo da Conab foi realizada na última semana de julho. Foi o penúltimo levantamento de 2022 e tudo indica que o Brasil deverá colher 271,4 milhões de toneladas de grãos. Aumento de 6,2% em relação à safra anterior. A gente tem um ambiente de 271 milhões de toneladas. Não é o que a gente esperava, 289. Por questões climáticas, nós não atingimos isso. São quase 16 milhões de toneladas a mais em comparação ao ciclo passado, com uma área plantada estimada em 74 milhões de hectares. As culturas de segunda safra estão com colheitas bastante adiantadas e as de terceira safra e as culturas de inverno estão próximas da conclusão de plantio. O milho, por exemplo, está com a primeira e as segundas safras sendo finalizadas e a produção estimada é de 114 milhões de toneladas, cerca de 31% superior à safra passada. O arroz já está com a colheita concluída com cerca de 11 milhões de toneladas de grãos, queda de 8,4% devido à redução da área plantada. A soja atingiu 124 milhões de toneladas, queda de produção de 10% em relação ao ano passado, resultado das estiagens no sul do país. Já o trigo, a colheita foi iniciada e a previsão é de uma produção recorde de mais de 9 milhões de toneladas. Especialistas internacionais e autoridades debateram em São Paulo os avanços que a internet 5G vai trazer para o Brasil em setores como a economia e a educação. O seminário internacional 5G.br marca a chegada da nova tecnologia ao país. A nova geração de internet 5G, 100 vezes mais veloz que a atual, promete mudar indústrias, cidades e até mesmo o campo e a casa das pessoas. São Paulo, Brasília, Belo Horizonte, João Pessoa e Porto Alegre são as primeiras capitais do país a receberem um novo sinal. A chegada do 5G no Brasil deve revolucionar a economia e o setor produtivo. Nesse evento, organizado pelo Ministério das Comunicações, especialistas, empresários e o setor público debateram avanços da conectividade, mas também metas para o desenvolvimento sustentável. A ideia é entender o alcance de transformação dessa nova tecnologia. O 5G vai fazer todas as comunicações de máquina para máquina. Ele vai interligar as pessoas com as máquinas, ele vai melhorar o agronegócio, vai crescer em torno de 10 a 20% do PIB. Nós teremos a medicina, a telemedicina, cirurgia à distância. Dos Estados Unidos, um dos criadores da internet, o matemático e engenheiro Vatsurf, destacou as transformações e as oportunidades geradas pela internet. Para ele, na próxima década, vai ser possível se conectar de qualquer lugar do planeta. Na próxima década, deve ter acesso à internet. Por videoconferência, o presidente Jair Bolsonaro disse que a nova tecnologia vai transformar a economia, principalmente o agronegócio brasileiro. O Brasil já é um gigante no agronegócio. Imagina agora como ficará com o 5G. Nós estimamos aqui, falando em números, que o uso de soluções 5G pode representar um impacto de até 590 bilhões por ano. Sugerindo que a nova geração de redes móveis poderá render mais de 100 bilhões somente para empresas multinacionais e startups até 2031. Produtos indígenas vão ser vendidos pela internet. Uma plataforma online foi lançada durante a Jornada da Agricultura Sustentável em Brasília. O espaço tem a certificação da FUNAI e incentiva o empreendedorismo das populações tradicionais. As festas encantam pelas cores vivas, grafismos e originalidade. Mas o conjunto ganha força pelo que representa a tradição dos povos de diversas etnias que vivem no Parque Indígena do Xingu, no Mato Grosso. A gente aprende desde criança, né? E vai passando de pai para filha, assim vai. E assim a gente vai continuar repassando para as crianças. É uma forma de dizer, ó, estamos vivos ainda. Esses colares de mesa, essas cestas e chocalhos são alguns exemplos de produtos desenvolvidos genuinamente por povos indígenas que agora poderão ser vendidos na internet. Isso porque uma nova plataforma chamada de MAI vai permitir que os artesãos e artistas indígenas comercializem seus produtos em primeira mão e sem sair de suas terras. A plataforma de vendas dos produtos indígenas conta com a certificação da Fundação Nacional do Índio. A FUNAI, nessa plataforma, certifica que os produtos foram manufaturados por indígenas e a monetização, ou seja, o produto da compra desses produtos, vai efetivamente beneficiar as comunidades indígenas envolvidas no processo. Nessa etapa, piloto, a plataforma conta com produtos de quatro etnias, trazendo uma descrição detalhada de sua origem, da matéria-prima e da técnica empregada. A gente tem essa preocupação também de contar a história de como que eles vivem, como que eles fazem essa peça, quais são as crenças deles. Então, através da plataforma, que ela está na primeira fase, a gente começa a contar essa história. Termina hoje a inscrição do Fundo de Financiamento Estudantil. O FIES do segundo semestre oferece mais de 44 mil vagas. Podem participar estudantes que fizeram qualquer edição do Enem desde 2010, com nota mínima de 450 pontos, além de não ter zerado a redação. Para concorrer a um financiamento, é necessário também comprovar renda mensal de, no máximo, três salários mínimos por pessoa da família. A inscrição deve ser feita até às 11h59 da noite de hoje, pelo Portal de Acesso Único do Ministério da Educação. O setor de serviços registrou alta de 0,7% na passagem de maio para junho, segundo o IBGE. Quem comenta é Ricardo Caldas. Bom dia, bom dia a todos. O nosso tema de hoje é o crescimento do setor de serviços, no mês de junho. E para tratar de um setor tão grande, tão importante para a economia brasileira, a nossa equipe de produção fez uma tabela com uma arte para você, telespectador, poder avaliar esse crescimento. Como nós já havíamos mencionado, em junho o crescimento foi de 0,7% em relação a maio. E o interessante é que dos cinco setores pesquisados, quatro apresentaram crescimento. O que mostra que o crescimento do setor de serviços foi, mais ou menos, difundido, foi espalhado entre todos os seus segmentos, subsetores. Destaques, então, nós podemos mencionar transportes e serviços prestados à família, que foram muito importantes para o crescimento do setor. Em termos acumulados, nós poderíamos mencionar, então, e aí nós temos uma outra arte para você, telespectador, é que os resultados também foram muito expressivos. Então, o que nós temos? De janeiro a junho deste ano de 2022, o setor de serviços cresceu 8,8% comparado com o mesmo período do ano anterior. Mais uma comprovação de que o crescimento foi bastante difundido entre os diversos subsetores, é que 66,9% dos diversos tipos de serviços pesquisados, que são 166% em total, dois terços tiveram, então, crescimento, o que mostra a amplitude do crescimento dentro do setor de serviços. Destaques, mais uma vez, nós já mencionamos o setor de serviços prestados à família e transportes, que tiveram, realmente, uma grande importância no resultado do setor em junho. Essa informação que nós tínhamos para hoje, continue conosco. Tenha um ótimo dia. A pedido do Tribunal Superior Eleitoral, o governo autorizou o uso das Forças Armadas para garantir a tranquilidade e a ordem pública nas eleições deste ano. A medida publicada hoje no Diário Oficial da União é habitual nas eleições e está prevista em lei. Os locais de atuação dos militares serão definidos pelo TSE. Dois parques estaduais da Serra Gaúcha vão receber investimentos privados pelos próximos 30 anos. O leilão teve o apoio do BNDES. Os parques do Caracol e do Tainhas, na Serra Gaúcha, vão ficar por 30 anos sob gestão da iniciativa privada. O consórcio Novo Caracol ganhou a licitação com a oferta de 150 milhões de reais e 5 centavos. Pelo contrato, o grupo vencedor terá que investir nos seis primeiros anos cerca de 47 milhões de reais em obras de modernização e ampliação. Mostrar que é possível, sim, a iniciativa privada fazer um projeto que gere renda, gere riqueza e gere inclusão social. O Parque Estadual do Caracol, no município de Canela, abriga rios, quedas, cascatas e muita trilha. É a natureza convidando para o turismo de aventura. Para atrair mais visitantes, cabe aos novos gestores oferecer melhores serviços e um bom atendimento. Matas com araucárias, belas paisagens e uma variada fauna e flora. O Parque do Tainhas, próximo a Gramado, vai oferecer atividades aquáticas e de hospedagem. Nós temos uma solução em escala para a questão ambiental brasileira. Através de concessões de florestas e tem uma solução do ponto de vista de educação e desenvolvimento do entorno, que são os parques. Essa é, muito resumidamente, a estratégia que está por trás da formação da nossa carteira de ativos ambientais. A gente fica por aqui para rever as reportagens. Acesse as redes sociais da TV Brasil. Uma ótima sexta-feira para você, um ótimo fim de semana também e até segunda. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri